Menina do Norte, só você e eu, dançando um shot Duas da manhã, cheirinho no cangote, só você e eu No meio da praia, na praia do meio, já deu meia noite, peça um desejo Ah se eu pudesse sentir o teu beijo no meio da praia, na praia do meio Eu subo a ladeira, farejo teu cheiro, o meu mundo cabe no teu corpo inteiro O teu passar lento arrepia, o pelo no meio da praia, na praia do meio Descalços na areia, teu toque me incendeia, eu tento evitar Mas não vou segurar Menina do Norte, só você e eu, dançando um shot Duas da manhã, cheirinho no cangote, só você e eu Menina do Norte, só você e eu, dançando um shot Duas da manhã, cheirinho no cangote, só você e eu Só você e eu No meio da praia, na praia do meio, já deu meia noite, peça um desejo Ah se eu pudesse sentir o teu beijo no meio da praia, na praia do meio Eu subo a ladeira, farejo teu cheiro, o meu mundo cabe no teu corpo inteiro O teu passo é lento arrepia, o pelo no meio da praia, na praia do meio Descalços na areia, teu toque me incendeia, eu tento evitar Mas não vou segurar Menina do Norte, só você e eu, dançando um shot Duas da manhã, cheirinho no cangote, só você e eu Menina do Norte, só você e eu, dançando um shot Duas da manhã, cheirinho no cangote, só você e eu Menina do Norte, só você e eu, dançando um shot Duas da manhã, cheirinho no cangote, só você e eu Só você e eu